Bradesco Seguro Alto O produto que oferece coberturas e serviços para diversas situações, com assistência para quem dirige e terceiros, uma proteção completa e a tranquilidade de ter ao lado quem é especialista no seu carro. Você pode contar com cobertura completa, além de serviços em casos de acidentes, roubos e furtos, carro reserva, vidros protegidos, assistência dia e noite e muito mais. Fale com seu corretor ou gerente Bradesco e faça bons negócios. Acesse o nosso site e confira as condições gerais. Bradesco Seguros. Com você sempre.